É tudo ou nada, vamo lá, vamo lá pessoal, vamo lá, vamo, vamo arriscar, consegui, consegui, uuuh, dois mil pontos, tamo em sexto, boa galera, uuhu, uuuhu Fala aí pessoal, firmeza, aqui é o Matheus e galera, estamos aqui no Agário e eu sou um poop, eu sou uma bostinha, haha Vamo ver se a merda vai ficar gigante, velho, vamo ver, que que a gente tem que fazer Esse joguinho, mano, quem não conhece, né, pra quem não conhece, você que mora lá em Marte, lá na, não sei, lá em Vênus, tá ligado? Sei lá em qual planeta que for, você é de outro planeta, porque você é um extraterrestre se você não conhece esse jogo, velho É assim, você vai comendo essas migalhinhas aqui, ó, essas bolinhas, essas massinhas e aí você vai crescendo, você tem um tanto de, você vai crescendo Você vai comendo as bolinhas e vai crescendo E tem umas outras bolinhas, essas daqui, ó, com nome, ó, Kevo, o carinha aqui de arroba, são jogadores online, tá ligado? São gente espalhadas aí pelo Brasil afora ou em outro país também, vai saber, nunca se sabe, mas eu tô com... é, é, de outros países também tem E aí, ó lá, o cara me comeu, e eles são jogadores online, e aí a gente vai um comendo o outro assim, mano, e vai comendo e vai crescendo Quanto mais massa você come, mais você fica maior E tem um ranking aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, no canto direito tem um ranking, que é os caras grandão, tá ligado? O Capos ali, ó, ele é o primeiro, porque ele tá muito grande, ele deve tá com massa pra caraca, tá ligado? E eu tô com 18 de massa, ó, no canto inferior esquerdo ali, vocês veem o score ali, que é a pontuação Eu tô com 25, ó, 26, eu vou comendo essas bolinhas, eu vou crescendo E quando eu como um carinha assim, ó, eu cresço mais rápido, tá ligado? Que eles dão uma massa maior, eu tava com 20 e pouco, fui pra 45, tá ligado? E qual que é esse objetivo, qual vai ser o nosso objetivo, né? A gente vai ter que crescer, galera, a gente vai ter que ficar grandão, grandão, grandão Maior que esse manteca aqui, ó, maior que esse manteca A gente tem que ficar bem grande, ó, vou comer esse vermelhinho Vou comer esse vermelhinho, vermelhinho, não foge de mim, não Vermelhinho, vem cá, vermelhinho, vem cá, vem cá Aí a gente tem que comer pra gente crescer, ficar grandão E aí entrar no ranking, beleza, galera? Então vamos lá, vamos ver como a bostinha aqui vai se sair, né? O Mark tá grande, ó, eu não consigo comer ele, a gente tá do mesmo tamanho Então tem que comer massa pra mim ficar maior E aí eu consegui comer o Mark O Mark Ô, essa sala parece que tá meio vazia, velho Eu não tô encontrando muitas pessoas aqui, né? Tá meio vazio Ó, eu vou me separar nesse Gabriel Ah não, tem uns caras grandes aqui ao redor Então é perigoso eu me separar Porque tem como você se separar, galera Pra quem não sabe, eu tô jogando no computador, né? E aí eu aperto Tem no celular também esse jogo, hein? Se vocês quiserem baixar aí, procurarem agário aí Que vocês devem achar E é bem louco E é o seguinte, você aperta espaço Você se separa Tipo, eu tô com esse tanto de massa Eu meio que divido as minhas bolas E a minha bola, né? E aí eu viro duas bolinhas E aí eu fico pequeno, tá ligado? Mas é bom pra mim, tipo, separar nos caras, né? Porque aí eu vou crescendo Tem um Flávio aqui, ó Ele tá meio grande Eu tenho que tomar cuidado E, galera Tem gente que tá boiando aí no canal Porque eu mudei o horário, beleza? Os vídeos agora estão saindo às 6 horas da noite Antigamente eu postava uma da tarde E agora eu mudei Eu não tô mais postando uma da tarde Eu vou separar nesse cara aqui Uh, eu não comi! Oh, não! Jura que eu não comi, velho? Eu não consegui comer ele Eu tenho que fugir agora Caraca, eu jurava que eu ia conseguir comer aquele cara, mano Que droga, velho Que droga Mas beleza, não vamos desanimar Vamos lá, que o Pupi consegue Mas então, como é que eu tava dizendo? Como eu estava falando, né? Eu mudei o horário, beleza? Não é mais uma hora da tarde Os vídeos agora são sempre às 6 horas da noite Então você quer pegar o vídeo fresquinho Acabou de sair do forno Você quer ser o first Quer ser o primeiro Quer ser o primeiro a comentar Venha aqui às 6 horas da noite Que vai ter vídeo novo! As vezes eu posto um pouquinho mais tarde Tipo umas 6 e meia, tá ligado? Pra não sair 6 horas Porque 6 horas tem muito vídeo que sai 6 horas As vezes eu posto umas 6 e... 6 e meia, 6 e 40 Quase 7 horas por aí Então, fiquem espertos aí Porque tá tendo vídeo agora à noite Eu vou comer essa bolinha da Argentina Porque eu sou... Ah, ela juntou Que filha da mãe Só porque eu queria comer uma bolinha dela, mano Queria comer um pedacinho da Argentina É sempre bom ganhar da Argentina, né? Por que brasileiro tem uma rixa com a Argentina? Eu não sei, velho Eu não sei, mas todos os esportes É, sempre tem essa rixa Mas beleza Vamos tentar crescer Ah, não! Ah, isso tá de sacanagem, velho O cara tá de sacanagem com a minha cara, mano Você viu o tanto que ele dividiu pra comer eu? Ele se dividiu em 10 bolas, velho Tá de brincadeira comigo, mano Não, vai ter volta isso Vai ter volta Vocês vão ver, galera Vocês vão ver a vingança da merda A vingança do Poop Poop Vocês vão ver a vingança, mano Vai ter volta Mano, tá de sacanagem, filho Não, eu vou... Não, agora vocês vão ver, velho Agora eu vou comer todas essas bolinhas aqui, ó Eu vou ficar gigantescamente gigante, velho E esses caras com todo... Ah, ah lá, velho Não Calma, pessoal Não, não Não vamos entrar em range Vamos manter a calma Muita calma Paz no coração Não vamos ficar nervoso Se eu ficasse um pouquinho maior Eu comia a célula E aí eu ia ficar grandão Igual esse John É os... Sai daqui! Não! Não com todo Com todo Não, 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 não Foge, 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 foge Boa, Poop Boa, Poop Fugimos Vamos lá, vamos lá Vamos fugir Não Ai, meu nariz, tá ruim, velho Opa! Não! Mentira, ele tava do mesmo tamanho que eu, velho Pessoal Me ajudem, por favor Esse jogo está me dando rage Muita Muita raiva Está me dando muita raiva Vamos lá, de novo A gente tá com 17 de massa, velho Ai, ele conseguiu comer muita bola Ele conseguiu... Ah, não! Porque eu entrei dentro dele, velho Tá de brincadeira, mano Tá de brincadeira Galera Eu vou dar um corte E eu vou tentar crescer, mano Quando eu crescer, eu volto, beleza? Se eu voltar pequeno É porque eu não consegui crescer Então Aguentem firme aí Por favor Pessoal Eu tô com 500 pontos 580 Tá complicado, mano Tá complicado Eu cheguei no 500 aqui Mas tá muito difícil, velho A sala tá impossível Tem uns caras que ficam de time Um dando massa pro outro Os caras tão arregaçando Mas eu tô tentando Será que se eu me separar nesse cara Eu consigo comer ele? Eu não sei Eu tô com medo Tá complicado Mas eu tô tentando, galera Tô com 500 pontos Tomara que eu não morra Porque se eu morrer Vai ser chato, mano Daí ferra tudo Ó, nasa aqui, ó Nasa aqui, ó Mano, tá muito complicado, velho Tem muito cara mesmo na sala, galera Tô com quase 600 pontos agora, ó Tamo chegando a 600 Vamos lá tentar comer os caras Se eu conseguir Eu volto com vocês Beleza? Se não der, não deu, né Eu não posso morrer, velho Eu já morri Eu cheguei 500 uma hora E eu morri, velho Deu mó merda Tem um cara laranjão aqui Eu vou puxar pra cá Porque não vai dar Eu não vou contra esse cara, não Porque esse cara é muito grande Então, ó Tem um azul ali, perigoso A NASA Uh, uh, uh Vamos comer a partinha de trás dela Comi Comi a NASA Opa, 900 pontos Pessoal, 900 Beleza A NASA deu uma vacilada A gente conseguiu comer a NASA Boa A gente não pode cair, galera Tamo quase com mil pontos, velho Vamos lá Ah, não, não, não Tem um laranjão Não, não, Murilo Não, 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 não Vamos fugir, galera Vamos fugir Vamos fugir Uh, uh, uh Conseguimos Uh, conseguimos Caracas, viu? Quase que eu fui pro saco agora Quase Calma, calma Sobe, 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 sobe Aí ele estourou Ele estourou Estourou o pneu do trem Estourou, estourou, estourou Estourou Vamos, 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 vamos pra cima Vamos pra cima, vamos pra cima Calma Será que a gente consegue? Não vai dar Ah, não, o Murilo tá ali O Murilo tá ali O Murilo é grande O Murilo é grande Ele vai ferrar com o cara ali Vamos fugir Vamos lá Mano, se eu pegar esse Tó 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 Sei lá Ó, o Fred vai cercar tudo Ferrou Fred, não, não, não 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 Fred não conseguiu comer Vamos descer aqui Será que a gente consegue, galera? É, é, é tudo ou nada É tudo ou nada Vamos lá Vamos lá, pessoal Vamos lá Vamos Vamos arriscar Consegui Consegui Uh Dois mil pontos Tamo em sexto Boa, galera Uh Ah, moleque Entramos no rank Me tamo agora nesse final Me tamo Me tamo Boa, pingo Ha, ha Boa, galera Arrisquei, velho Eu falei Ah, vamos lá Tudo ou nada Se não desse Eu ia morrer ali Ia me lascar Mas Conseguimos Ah, moleque Ó, pup Ha, ha Conseguimos Agora a gente tá atrás do A Ele nem tá no rank Esse AA, né Um monte de A Não, nem tá no rank Vamos tentar cercar ele aqui, ó Os caras tão dando massa pra ele Ele tá trincando Ele tá trincando Mas vamos em cima Vamos em cima Vamos em cima Que uma hora a gente consegue, velho Uma hora a gente vai conseguir Pé, time Tamo em sétimo Tamo em sétimo O AA tá em nono Agora que eu vi ele no rank Vamos fugir que tem uns caras grandes Eu acho que agora vai ser meu fim Vai ser meu fim Ah, não Nossa, tem um rosa ali Gigantesco Não Não posso morrer Ai Ai Ai, ai, ai Vamos cercar aqui Vamos cercar Caraca, mano Eu tô com muito medo daquele rosa, velho Vamos cercar esse Vengativo Esse Vengativo tá de time? Não Ele é burro Ele tá dando tudo pra mim Uou Quinto, galera Boa, Pingo Tamo em quinto Eu vou dar um corte Se eu crescer mais Eu volto, beleza? Aguentem aí Galera Acabei de comer aqui Tô em terceiro, velho Tô em terceiro Eu tô atrás num laranjão aqui Grandão Vamos ver se a gente consegue, velho Vamos ver que o bagulho Tá louco, velho Tá louco Mano Tô em terceiro Nossa, velho Três mil pontos, velho Tamo em terceiro O cara separou Ele separou Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos continuar descendo Vamos continuar descendo Nossa, mano Se der certo Ai Click Mano Eu tô quase me separando aqui, velho O foda é que se eu me separar Eu acho que a outra bolinha dele tá grande, mano E aí ele vai conseguir me comer Então não vamos arriscar, galera Não vamos arriscar Vamos tentar continuar aqui na cola dele O foda é que eu não tô comendo massa, mano Eu tô caindo Mas vamos tentar Vamos tentar Se a gente conseguir comer Se a gente conseguir comer Vai ser show, mano Vai ser show Então, nossa Eu bati segundo ali, eu acho Ou terceiro Não lembro Mas se eu conseguir comer essa bola de trás dele Eu já vou ficar gigantescamente gigante E o primeiro tá vindo ali, velho O capos Se o capos separar Ferrou, mano Acho que ele não vai separar Ele não é burro, né Ele não é burro Tamo Vamos comer o amarelo Ah Moleque Tamo conseguindo Caraca, mano Eu quero muito comer esse cara Agora vai Agora vai Agora vai Uh Terceiro Terceiro O cara estourou aqui Ele estourou Vamos separar Uh Ah Não consegui Eu não consegui comer, velho Oh, não Não deu certo, mano Mas beleza Batemos o terceiro Batemos o terceiro Vamos continuar atrás desse cara Valeu A galera tá me dando massa A galera tá me ajudando A galera tá me ajudando Obrigado a todos vocês Que tão me dando forças Para o Pupi Vamos lá Mano Sério que eu não vou conseguir comer o cara, velho Oh, damn Ele vai se juntar, velho Ele vai juntar Ele vai ficar muito grande Eu preciso de mais massa, velho Eu preciso de mais massa, galera Não vai dar, não vai dar Caraca Pelo menos eu bati ranking 2, velho Mas não deu Mas tá bom Tá bom Pelo menos eu fiquei grande Eu fiquei grande Eu fiquei grande Mas é isso, galera Eu vou terminar o vídeo por aqui Senão vai ficar muito grande Valeu a todo mundo que assistiu até aqui Eu vou me separar aqui em todo mundo agora, ó Agora eu vou ser loucão, ó Uh, uh, uh Comi Me separei pra caramba, velho Um monte de bola Vamos doar tudo aqui, ó Ó a técnica, ó É assim que cresce, galera É assim que cresce, ó Daí vem uns carinha querendo comer aqui Daí você fecha eles tudo, ó Aí você doa a massa assim, ó Eita, pro lado Daí estoura Às vezes dá umas estouradas Daí é ruim Mas daí você começa a comer suas bolinhas aqui, ó É, mano Essa é a técnica da separação É, vai aprendendo Mas então é isso, galera Esse vídeo vai ficar por aqui Valeu a todo mundo que assistiu até aqui Um abraço a todos vocês Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau